A singularidade recebeu um leve buff que pode mudar tudo, como a gente viu no meu vídeo passado sobre esse killer. O vídeo que você explicou de forma errada como jogar de singularidade, Profits? Sim, Chablauzinho, esse mesmo, me dê algum crédito, a PTB tava bugada e eu mal consegui jogar com o boneco. Desculpas, desculpas, Profits, apenas continue. Claro, Chablauzinho, mas não é porque você mandou. Nesse vídeo, a gente discutiu sobre a singularidade, que é um assassino de preparo, divertido, mas que ele tinha uma fraqueza que já tava sendo bem abusada. Isso porque era muito fácil abusar dos EMPs. Calma que eu explico, Chablauzinho. Quando você tá jogando com ou contra o Demogorgon robótico, várias caixas de impressora 3D ficam disponíveis ao redor do mapa, 7 delas para ser mais exato. Nessas impressoras, são feitos os EMPs, que desativam as câmeras do killer que estiverem próximas e tiram a sua infecção ao mesmo tempo. Durante a PTB, dava pra usar esse item até correndo. E como o EMP funciona igualzinho a uma super vacina do Wesker ou do Nemesis, meio que é complicado ter ela abundante do jeito que era na PTB. Pois dava pra pegar ela durante a chase e ficar counterando a infecção do killer, enquanto o bichinho tava lá tentando fazer um xadrez 4D pra te infectar. Mas eu consigo ver o problema de balancear essa mecânica. Se diminuísse demais a disponibilidade das caixinhas, isso ia fazer ser complicado demais pra counterar o killer. Mas, com o número alto demais de caixas, a singularidade estava mamando demais na PTB. Então a Behavior meio que foi com meio termo. Eles resolveram modificar algumas coisas para o lançamento do killer. Primeiro, o número de impressoras 3D foi de 7 pra 5, como também aumentou o tempo que leva para cada caixinha produzir um EMP de 80 pra 90 segundos. Caso você queira produzir rapidamente, é só interagir com a caixinha. E fazendo isso, você vai ter um EMP feito 4 vezes mais rápido. E essa foi a forma que a Behavior deu uma diminuída na disponibilidade do item que countera a singularidade. Talvez assim os jogadores se arrisquem mais a jogar com esse killer, que eu acho bem divertido. Mas, por ele ser um killer de preparo, geralmente o pessoal tem preguiça de aprender. E eu não julgo. Mas eu posso dar uma resumida rapidinho pra você. É só pegar uma câmera pra infectar o sobrevivente que você vai ficar um killer foda de cheesy. Então ainda tem a possibilidade do pessoal curtir ele por causa desse aspecto. Ah, Xablauzinho, você lembra das mudanças do Primo de Red? Que faziam ele dar um efeito de tormento com o poder? Pois é, agora que você lembrou, pode esquecer. Pois elas foram revertidas. Parece que a Behavior vai dar uma olhada e ver o que eles podem fazer, pra talvez no futuro buffarem ele de novo. Por enquanto, nada de buff nele. E olhando um pouquinho nesse roteiro que o Xablauzinho fez, eu vou pedir pra você beber água cada vez que eu falar em lembrar, pois aparentemente eu falo lembrar muitas vezes. Dito isso, lembra daquela perk do Gabriel Soma que o pessoal problematizou um pouquinho? Sim, Xablauzinho, aquela de fazer geradores mais rápido porque te dá mais uma caixa de ferramenta. Pois é, ela foi modificada. Agora pra ser ativada, só após de acertar 5 Great Skill Checks, ao invés de 4 que era na PTB. E quando ela for ativada, a sua velocidade de reparo fica 50% mais lenta por 40 segundos. Porém, agora a perk pode ser usada várias vezes por partida. Antes na PTB era só uma vez por partida. Isso aí foi pra evitar que o Survival apenas use a perk pra o que ela foi criada pra fazer, que é o Gen Rush. E ainda no assunto de vantagens, a perk Machine Learning dos Singas também foi buffada. Ela é muito situacional, pois ela ativa após o killer chutar um gerador, e esse gerador ser terminado, dando velocidade e bônus ao killer. Enquanto antes dava 7% de bônus, agora ela vai dar 10%. Talvez agora seja interessante utilizar ela numa build de chutar geradoras, como o Poppy, no Air to Hide, Trilha do Tormento, e essa perk pode ser uma build chutador de Gen bem interessante. Outra perk do killer que foi modificada foi Force Hesitation, que faz os sobreviventes que estão próximos de um sobrevivente que acabou de cair ficarem mais lentos. Esse efeito de lentidão foi de 15% pra 20%, e o seu cooldown foi de 40% pra 30 segundos, o que faz dela uma vantagem legal para builds de slug. Ter opções a mais geralmente é bom, mas eu tenho medo dessa perk só ser utilizada em builds de criador de conteúdo, mas enfim. E no fim das contas, o capítulo fim de transmissão ficou um pouquinho mais interessante. Eu já gostava do killer, e agora tô gostando ainda mais. Sem contar que as perks ficaram ainda um pouquinho mais úteis, nada mal pra um capítulo que o pessoal falou que ia vender ainda menos que o da Pob da Adriana. Essa DLC vai lançar no dia 3 de junho, e como ela é original, dá pra pegar com os fragmentos iridescentes. Algumas mudanças são necessárias, chablauzinho. Assim o killer fica um pouquinho mais eficiente. E no caso da chave, bem, essa era a mais necessária ainda, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais, e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.